Capítulo 9 Tem alguma coisa com o Evangelho É de espiral e só está caindo esse capítulo pra mim O que será, o que será, o que será O que será, né? Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos Capítulo 9 O item é a paciência Boa noite, DH 210 O que será, né, Beth? A paciência Item 7 A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos Portanto, não vos afijais quando sofrer-lhes Ao contrário, bem dizer a Deus Todo-Poderoso Que vos marcou pela dor aqui neste mundo para agora no céu Sede paciente A paciência também é uma caridade E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo Enviado por Deus A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres É a mais fácil de todas Existe, porém, uma muito mais penosa E bem mais meritória É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho Para serem os instrumentos de nosso sofrimento E submeterem à prova a nossa paciência A vida é difícil, eu sei Ela se compõe de mil insignificâncias Que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos E por outro lado, as compensações e consolações que recebemos Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as duas O fardo que carregamos parece menos pesado Quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra Coragem, amigos O Cristo é vosso modelo Ele sofreu mais do que qualquer um de vós E nada fez que pudesse ser reprovado Enquanto que tendes que espiar o vosso passado E vos fortificar para o futuro Portanto, ser de pacientes Ser de cristãos Essa palavra resume tudo Um espírito amigo Mensagem recebida em Ava Em 1862 Bem-vinda Helô Bem-vinda Julinha Boa noite Então vamos fazer a nossa prece Vamos unir os nossos pensamentos Vamos unir os nossos sentimentos E vamos então iniciar a nossa tarefa com a nossa prece Graças a Deus Jesus amigo Senhor Estamos aqui, Mestre querido Reunidos em teu nome Para mais uma noite, Senhor De estudos, doutrinários E te pedimos, Mestre querido Abençoa, Senhor, esse momento Abençoa cada coração presente Encarnado, desencarnados Que aqui vim, Senhor Buscar em Ti A orientação necessária, Senhor Estudando-nos a obra Do nosso irmão André Luiz Que tão amorosamente, Senhor Reporta para nós A realidade que encontraremos, Senhor Na parte espiritual Que seja assim, Jesus querido Em teu nome Que seja em nome dos amoráveis Espíritos trabalhadores dessa sala Trabalhadores do Espiritismo.net Seja em nome dos nossos Bem feitores espirituais É que te pedimos, Senhor Harmonize o nosso estudo Dá-nos o entendimento E dá-nos também, Senhor A permissão Para iniciar a tarefa da noite Que assim seja Que assim seja Graças a Deus Estava falando Eloi e Juli Por que será, né? Tem umas duas semanas Que só cai Esse capítulo No estudo que eu fiz Semana passada Acho que mais de um Só caiu o capítulo 9 Do Evangelho Bem-aventurado Os que são mansos E pacíficos Semana passada Eu fiz estudo Praticamente todo dia E caiu muito É É bom, né, Julinha? Sinal que a gente Está precisando Focar mais A atenção Estudar mais As lições Do Evangelho Segundo o Espiritismo As mensagens dos Espíritos As orientações Do nosso mestre Então nós hoje Vamos lá Hoje vamos começar A estudar o capítulo 10 Semana passada Eu encerrei o capítulo 9 A velhinha Estava aduentada A velhinha ainda não está 100% A falar Uma hora e meia Eu conversei com ela ontem Que ela faria hoje Porque eu subestimei Ela semana passada Ela está doidinha ainda Então eu disse ela Que não se preocupasse Que eu iria fazer O estudo Da noite de hoje O capítulo 10 É em aprendizado Nós vimos semana passada É gripe, Julinha É gripe, é alergia Enfim, ela é professora Ela fala muito, né, da aula Então é assim mesmo Semana passada Ela encerramos Vendo então Que os companheiros Saíram lá do templo religioso E retornaram ao lar Lembram disso, né Todos dentro do carro O casal A enfermo O marido Todos os espíritos Ali por dentro do carro Por cima do carro Até no para-choque Tinha desencarnado Vocês lembram, né Enfim, foram então Com esse secto aí De desencarnados Para o lar E começa então André Luiz A comentar conosco, né A lição de hoje Então começa Falando pra nós De retorno A casa Com indisfarçável Estranheza Reparei que o nosso Instrutor Não empreendia Qualquer ataque Em defesa Da doente A jovem senhora Novamente metida No leito Semi-aniquilada Enquiava fenômenos Piquíssimos E a gente vai acabar Vamos perder assim A oportunidade De comentar, né Então como já falei Voltavam pra casa E o que André Espanta-se É que Búbio Não interpelou Saldanha, né Não falou nada Não defendeu Estava ali Naquela situação De autorização Então de Gregório Mas na verdade Eles estavam ali Para efetuar A tarefa Para a qual Eles estavam Vieram, né Foram designados lá E pediram Para poder Socorrer Margarida E o que ele relata Para nós É a ação Então dos magnetizadores Dos espíritos Que fazem hipnose Oi, Elisa Boa noite E eu peguei um pouquinho Para nós No dicionário Aqui na Encyclopédia Da internet A gente fazer um comentário Então sobre hipnose O que diz Para nós O que pede Que a hipnose É um estado mental Ou um tipo De comportamento Usualmente induzido Por um procedimento Conhecido como Indução hipnótica O qual é geralmente Composto de uma série De instruções preliminares E sugestões Então é isso Que eles estão fazendo Aqui Eles estão fazendo Uma indução hipnótica Alguém comanda Que é o hipnotizador O magnetizador E alguém obedece Que é o hipnotizado Geralmente De modo extremo As pessoas Que são hipnotizadas Costumam relatar Alterações de consciência Anestesia Analgesia Que é que fica anestesiado Porque não tem dor Obedecendo e realizando Os atos mais variados E extremos Sobre esse Pretenso Estado Tem uma relação Uma citação aqui Da bibliografia Luciano Pacioli Diz o seguinte A hipnose Em termos mais Estrutamente Descritivos É o procedimento De sugestões Reiteradas Exaustivas Aplicadas Geralmente Com voz serena Imunotônica E sujeitos Que algumas vezes Correspondem Às mesmas Realizando Seja no plano Psicológico Ou comportamental Que ele bota aqui Em alguns casos Responde de modo Surpreendente Que pode incluir Por exemplo Alucinações Ataques convulsivos Que é o caso Que nós vemos aqui Com Margarida Ataques convulsivos E alucinações O termo Então Hipnose É Do grego E do latim É uma ação No processo Do sono Não é uma espécie Ou forma de sono São dois estados De consciência Claramente Distintos O estado Hipnótico É também Chamado Transe Hipnótico Então É uma coisa que a gente viu aqui Quando ele fala Dessa Da Energias perturbadoras Eles estão ali Induzindo o que? Fenômenos Alucinatórios Que é o que o André Relata pra nós Eles estão atuando Ali no cristalino No cristalino Meus irmãos É a lente Que a gente tem dentro do olho Dentro do nosso olho A gente tem uma lente Fisiologicamente Funciona Como uma lente Quando a gente enxerga Quando a gente Olha A gente forma as imagens A imagem Passa através do cristalino Impressiona O nosso olho Quando a gente Tira o cristalino A gente tem que botar Uma lente na frente Ou substituir o cristalino Por uma outra lente Uma lente Em substituição Aquele Onde aparece a catarata Justamente A opacificação do cristalino O cristalino Fica opacificado A vista cansada Que é a vista da idade É porque o cristalino A curvatura dele Se altera de acordo Com a qualidade De acordo Com a distância Ele se adapta A todas Essas alterações Para que nós Possamos formar a imagem E assim Estou vendo tal coisa Com a idade Essa musculatura Que faz com que o cristalino Se adapte A essa imagem de perto A imagem de longe Vai ficando Com um pouquinho De deficiência Então a gente precisa Botar um óculos na frente Aquela coisa Com a idade Que tem que botar o óculos Por isso O cristalino já não faz Mais essa acomodação Com tanta facilidade Então eles estão atuando aí Então a acomodação Fica alterada E também Nas artérias Quer dizer O vaso sanguíneo Que leva sangue Que leva nutrientes Para aquela região Do corpo humano É um trabalho minucioso É muito interessante Estudar Isso aqui É muito bom estudar Esse conteúdo Que a gente está vendo aqui Para a gente até entender Como é que funciona Aqui estamos vendo Os trabalhadores Sofredores Trabalhadores Magnetizadores Mas são magnetizadores E a André Os classifica Como insensíveis Magnetizadores Magnetizadores Que a insinuação De Saldanha Começam a aplicar Energias perturbadoras Torturando Então as fibras De sustentação Ali atuando No cristalino Com os fenômenos Alucinatórios Nós vimos Quando eu li Alguma coisa Sobre hipnose E também Nas artérias Então nos vasos Sanguíneos Que leva os nutrientes Leva o sangue Para aquela região Do globo ocular Então estava ali tudo Sendo modificado Sendo alterado Pela ação Desses Espíritos Então Magnetizadores E ele continua Dizendo Que ele viu A facilidade Com que esses seres Perversos Da sombra Hipnotiza As suas vítimas Impondo Estormentos Psiquílicos Porque são Espíritos que conhecem Conhecem Como aplicar É técnico Eles conhecem A técnica Conhece o método E estão atuando ali Então Isso aqui Eu estava estudando Relendo hoje Depois estudando Que eu já li esse livro E eu estava me lembrando Quando a gente Vê determinadas situações No tratamento espiritual No socorro Espiritual Fazendo nas casas espíritas Tanto no tratamento espiritual De encarnado Quando os companheiros Vão lá ter uma passe Fazer o tratamento Com as suas dificuldades Ali no campo da visão No campo da audição Relatando As suas ocorrências Também no atendimento fraterno Mas principalmente No socorro Na mesa mediúnica No socorro ao desencarnar Se algum de vocês Tem a tarefa Já Executa a tarefa Analisa Mediúnica Sabe o que eu estou falando O que os espíritos Relatam E os médios Socorristas Também Têm a oportunidade De participar Desse relato E dessa Essa situação ali Que os companheiros Estão Sofrendo Tá Polisa Boa noite Tá bom então Alguém quer fazer algum comentário Sobre isso Sobre essa ação deles ali Naquela região Dos órgãos Né Que a visão Então vamos continuar Grossas lágrimas Grossas lágrimas Fala André Pra nós Banhava o rosto Da enferma Traduzindo-lhe as citações Interiores Dilacerada A mente aflita E sofredora Tiranizava o coração Que batia O precipite Imprimindo Graves alterações Em todo Todo o cosmos Orgânicos Das complicadas Operações Sobre os olhos O magnetizador Passou a interessar-se Pelas vias do equilíbrio E pelas células auditivas Carregando As substâncias Escuras Qual se estivesse Doando combustível A um motor Outra paradinha Aí Ele fala o que Pra gente aqui Né Dessa questão Da Da mente Né Então O campo mental Da alma Atuando sobre o físico Né Derramando ali Sobre esse estresse É um estresse Né Que ela está Sobre Uma situação Né De estresse E faz com que Aconteça o que? Um ataque cardíaco O coração bate mais rápido Tudo Tudo no corpo físico É alterado Que ele bota aqui Alteração em todo o cosmos Orgânico Todas as Todas as Regiões do nosso Corpo físico Recebe ali Né Através Dos vasos Sanguíneos Né Os nutrientes Pelo sangue E se a gente Se a gente Tem aí uma alteração Qualquer Dessa circulação Todo Cosmorganismo Todo o corpo físico Né Físico material Vai também É Ser passível Dessas Dessas alterações Aí Né O coração Está Está alterado Está mais rápido Existe ali Aí uma questão É hormonal Também De substâncias Que fazem As pressoras Enfim Que Vem ao caso Aqui A gente Entrar muito detalhe Então vocês Entenderem Que essa ação Então magnética Gera Na margarida É todo É todo tão detalhada Com certeza Liza coloca aqui O processo É todo tão detalhado É isso mesmo Porque aqui A gente está vendo Essa interação Né Entre o campo mental E o corpo físico Todo esse processo Aí o desencarnado Atua onde? Atua no corpo espiritual Lá no corpo mental Isso vai É A energia dele Né Que ele coloca aqui Essa massa Essa substância escura Né É o que? É o fígado Que ele está colocando ali Ele está magnetizando ela Né Magnetizando É a energia espiritual É É o companheiro desencarnado Só que aqui A substância que ele está Inoculando nela É a substância escura Né A energia que ele está colocando Nela Não é uma energia boa Ele não está tirando A molécula malsã E colocando Uma molécula boa Ele está colocando A molécula malsã nela Está colocando ela Mais do Cada vez mais doente Né E todo esse processo Que está sendo realizado Ali naquela No quarto da margarida Energia negativa Com certeza Tá É porque o fluido é neutro Né O fluido é neutro Nós é que qualificamos ele Né Então Se a gente O que a gente faz Enquanto médio A gente vai dar um passo No paciente É isso aqui Tá Isso é um passo Né A gente coloca Com o nosso pensamento E a nossa vontade A gente vibra amor Né Vibra Palavras de estímulo Revigorantes Em relação A que o companheiro Está escutando Veja na sustentação Boas energias Nós emitimos isso Com isso A gente qualifica O nosso fluido Com uma energia Positiva Aliada ao que? A energia trazida Pelo guia Pelo prefeitores Espirituais Pelos trabalhadores Pelos trabalhadores Espirituais Daquele trabalho Aí o que? É uma energia Que não tem Essa mesma propriedade O fluido está Qualificado Com propriedades Negativas Tá Por isso André cita aqui Né Substância escura Então Eles saem Então Dos dados Do aparelho Visual Né No sentido Da visão E passam Agora Para um Outro Departamento Né Que é o que? As vias Do equilíbrio E células auditivas Então Eles vão agir Agora onde? Na parte Do ouvido interno Né Que a gente tem Todo mundo aqui Quando a pessoa Tem o que? Labirintite Fica com o que? Com ponteira Porque nós temos Um líquido Que circula Dentro dos canais Cine circulares Né Que fazem com que A gente mantenha O equilíbrio Aquilo vai Oscilando É igual Botar um líquido Dentro de uma garrafa Se você Inclina aquilo Né Você fica o que? Você fica com O seu equilíbrio Alterado É o que eles estão Fazendo aqui Depois dessas Operações Sobre os olhos O que faz O magnetizador Interessou-se Pelas vias Do equilíbrio E células auditivas Agiu Numa das Das partes Dos órgãos Do equilíbrio Que é o ouvido interno Ali ele botou o que? Botou Essa substância Escura Ali ele não fez Não fez Não Não a induziu Com Imagem Com alucinações Né Aí ele foi Botou Essa substância Escura Né E o que vai acontecer Com ela? Vamos dar mais Uma lidinha aqui Margarida Ainda que tu desejasse Agora não conseguiria Erguer Por quê? Porque ela ficou Totalmente Tonta Esse fluido Tóxico Ali que ele botou Ali Misturou-se Aqui Compactemissão De fluidos Tóxicos Misturava-se A linfa Dos canais Finiciculares Linfa É essa Como eu falei Para vocês É essa Substância Acuosa Não é água É acuosa É uma linfa Tem uma textura Diferenciada Do líquido Não é somente líquido E é ela O nível da linfa E como ela circula Por esses canais É que faz com que a gente Fique Tá em pé ali E não Fique tonto Não Não caia Só que com essa atuação Do desencarnado Margarida Então Não consegue Não consegue Cair de pé Tá Por causa desses fluidos Que estão ali Juntos Botou na linfa Continuando então Tá tudo bem gente Tá pra acompanhar Não tô tentando Não ser muito técnica Não dá pra ser Totalmente É mais ou menos Tá Mais ou menos Isso aí Não dá pra não Não citar alguma coisa De técnico Porque tá aqui Mas não dá pra ficar só Que o estudo aqui Não é de Não é técnico Né É uma textura Mais ou menos assim Liza Tá Então vamos lá Terminado É esquisito Intervenção André André é médico Hein E tá achando esquisito Saldanha Né Dispensou os terríveis Colaboradores A exceção da dupla Que se incumbia Do hipnotismo Alegando que havia serviço Em outra parte da cidade Outros casos Aguardavam a legião De Gregório E Margarida No parecer Do chefe de tortura Já receberam O suficiente material De prostração Fora 30 horas consecutivas Meu Deus Gente Olha que coisa A gente não faz ideia Né Da atuação Desses companheiros Aí equivocados A serviço Que a tarde A serviço Dessas mentes Estão também Adentadas Boa noite E atuando Sobre os Assim Sobre os encarnados Tem um livro De Dona Ivone Chamado Levação do invisível Alguém aqui já leu? Levação do invisível? Dona Ivone Pereira Como médium Já, né Bete? Lá no final Tem uma Um relato Desse ambiente Dos desencarnados Nessa região aqui nossa Da nossa área Aqui do Rio de Janeiro E relato Então como é que eles Influenciam Os encarnados É É É Bem interessante de olhar Tá Vocês que ainda não leram Procura dar uma lida Porque é isso aqui Que ele está relatando Tá Que ele bota O que diz aqui Outros Eles liberou Porque eles tinham Outras tarefas Né Outras tarefas Em outra parte Da mesma cidade Porque ali já tinham atuado Eles Essas mentes Né Ligadas aí Ao mal Né A sombra Eles trabalham Ali E ficam Numa situação Junto a nós Né Vamos nos levar Vamos Vamos botar um parênteses aqui Não nos esqueçamos Da Da nossa maneira de ser É um facilitador Né Pra isso tudo aqui Né Tem a atuação Dos desencarnados Claro que tem Mas tem também A nossa maneira de ser O ambiente em que vivemos A nossa casa Né Tudo isso É um facilitador Né Não esquecer nunca disso Então Continuando aqui Pouco a pouco Esvaziou-se a casa Semelhante agora A desprezada colmeia De marimbondos Vorazes Debandou geral Né Só ficaram então Esses Esses espíritos aqui Que o André relata Num paráquio Com aquele novo Né Então ficaram Os dois Epilatizadores Né O próprio Saldanha Gubbio, André E Eloy Né E aqueles companheiros Que estavam ali Reduzidos a só A corpo mental Né Os ovos Que chamam de Os ovos Contudo Ali permaneciam Saldanha O desmagniçador Nós três É a coleção De mentes Informou Vozes ligadas Ao cérebro Da senhora Flagelada Triste, né Triste, gente A sós Com o temível obsessor Gubbio procurou O sondário Íntimo Discretamente Agora Gubbio vai Sondar O porquê de Saldanha Estar ali Né Sem dúvida Que a sua Fidelidade Aos compromissos Assumidos Declarou O nosso Orientador Atenções É bastante Significativa Enquanto Saldanha Sorria Invadecidamente Continuou De olhar Penetrante Que razões Teriam conduzido Gregório A conferir Tão delicada Missão Resposta De Saldanha O ódio Meu amigo O ódio Explocou O interpelado Desse tipo A senhora Aduziu Gubbio Indicando a doente Não propriamente A ela Mas ao pai Juiz sem alma Que me devastou O lar Faz onze anos Precisamente Que a sentença Cruel De um magistrado Caiu Sobre os meus Descendentes Exterminando-os E diante Da expressão De real interesse Que o nosso Instrutor Deixava perceber O infeliz Continua Então meus irmãos A gente vê aqui Essa questão Da responsabilidade Desses irmãos Que estão ali No poder judicial Essa aqui Essa missão De hoje É muito material Para a gente Refletir Muito Uma semana Para refletir Para a conclusão Da semana que vem Muito material E diante Da expressão De real interesse Que o nosso Instrutor Deixava perceber O infeliz Continua Então lá Agora É lá até grande É um parágrafo Imenso E eu vou ler Por partes Vou ver se eu consigo Parar A cada assunto Então ele aqui Diz o seguinte Que ele está ali Movido pelo Como ele tinha Esse ódio Pela família Gregório Então Faz com que ele Faz uma adesão A proposta De Gregório Desse assédio A Margarita Para atingir O pai De Margarita É por isso Que a gente Tem A gente sabe Que Por causa dos laços Os laços De afeto Na casa espírita Que nós Frequentamos Eu falo nós Porque aqui Não tem só eu De lá Nós trabalhamos Com o endereço A gente trabalha Tanto a irradiação Quanto a mesa Mediúnica Que é consequência Várias frentes De acesso Dos companheiros Que solicitam lá Algum socorro Na casa Caso seja necessário Então Boa noite Conceição Bem-vinda Nós temos O trabalho Da mesa E é feito No endereço Por isso Quando se faz Atendimento fraterno Sugerimos aos irmãos O O evangelho Lá O ato Da oração Diária Se ainda não faz Orar Para que os pensamentos Sejam harmonizados Para que Trabalhemos em nós A necessidade Como vimos hoje Do perdão Das ofensas Tudo isso É um trabalho É uma construção Pessoal Para que nos melhoremos E com isso Melhoremos Harmonizemos mais A nossa casa mental E nos ficamos Fortalecidos A essas ações Então vamos lá Então vai contar Saldanha O que aconteceu com ele O porquê desse ódio Que ele tem Pelo pai De Margarida Tão logo Abandonei O corpo físico Premido Por uma tuberculose Galopante Revoltado Com a pobreza Que me lançaram A extrema penúria Não pude afastar Me do ambiente doméstico Então Saldanha Passa pelo processo De morte Do corpo físico Uma doença Aguda Muito rápido Ela é muito pobre Então Muito pobre Má alimentação E etc Então com isso O processo infeccioso Foi muito rápido Mas só que ele se manteve Ele continuou No ambiente doméstico Bem-vindo Marquinhos O corpo morre Mas ele continua ali Junto aos familiares Minha infortunada Iracema Que a viúva A esposa dele Herdou-me um filho querido Um filho só A quem não pude legar Qualquer recurso apreciado O Jorge O Jorge E a sua genitora Que é o Irassema Passaram desse modo A enfrentar dificuldades E aflições Que não posso relembrar Sem nem essa angústia Vamos imaginar Pobreza extrema Mas A energia espiritual Do próprio Saldanha ali De um desencarnado Na condição de ódio Ali dentro Ainda não tinha ainda A questão do juiz Não A revolta dele Era para algum tipo De vida Que ele tinha Então angustiado Operado em rua De serviço O braçal Então o Jorge O filho dele Não conseguia sustentar Dignamente a casa Definhando-se De a mãezinha Em padecimentos Continuados E sofridos em silêncio Uma ocupação Um trabalho Com poucos recursos E materiais Para sustentação Um trabalho Um trabalho braçal Um trabalhador braçal O pagamento Então pouco Para que tivesse Então uma alimentação Melhor A mãe então Fica doente Iratema Mas em silêncio Ainda assim Jorge Contraiu núpcias Muito cedo Com uma colega De trabalho Que a seu turno Lhe deu uma filhinha Atormentada E sofrer doido Então também Agrega uma alma Uma alma Como filha Também com dificuldade A filhinha Então atormentada Esse é o cenário Da família Então De Saldanha Saldanha Morre Uma tuberculose Muito rápida De curso Rápido E fica o filho Trabalhador braçal Com a mãe Acamada Ele casa Com uma colega De trabalho E recebe Como filha Uma jovem Uma criança Atormentada E sofrer doido Esse é o cenário A vida corria Desesperadamente Para o lar Subalimentado E desprotegido Quando o certo crime Constituído De roubo E assassino Sobrevém Na organização Em que meu desventurado Rapaz Trabalhava E toda culpa Em face De circunstâncias Inextricáveis Recaiu sobre ele Então Aconteceu um crime Um crime de morte Roubo e morte E o Jorge Foi acusado E as circunstâncias Apontavam realmente Para ele Acompanhei ele A prisão Imerecida E sem qualquer recurso Para ampará-lo Seguiu os interrogatórios Infernais A que foi submetido Como se for Homicida vulgar Vamos pensar Interrogar alguém Cujas circunstâncias Apontavam Para ser o autor Do crime Uma pessoa Extremamente pobre E a gente sabe Infelizmente Que as prisões Estão abarrotadas De companheiros Nessa situação Monetária Pessoas mais simples Com poucos recursos Com certeza Já estão condenados E é muito mais difícil Que alguém se interesse E vá realmente Fazer uma investigação Rigorosa Que vá ali Desvendar o crime Já que todas as circunstâncias Dizem que é o pobre Que é ali o operário Então Isso é E a gente vê muito isso Por quê? Porque as pessoas Que têm mais recursos Têm mil recursos Perante a lei E vota recurso E impeta mandato Eu não entendo nada disso Nessa parte De jargão jurídico Eu não conheço A gente sabe que é isso Que acontece Isso vai Vai se arrastando Por anos Por anos Por anos Temos vários exemplos Na história atual Do nosso país Que conta isso Homicídios confessos Que estão aí Recorrendo 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 Em liberdade Mais de dez anos Recorrendo 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 Então É isso que acontece Então Com a família de Saldanha E ele ali Desencarnado Acompanhando Desenrolar Está deixando Aquela vibração Bem difícil Continua ele Ora Eu que me anexaram Aos parentes Ele estava ali junto Com os familiares Desde o instante Horrível Para mim A transição corporal Ele morreu Jamais me senti Disposto A submissão Ele era muito Revoltado O que ele fala aqui A experiência humana Não me propôs Estudos religiosos Ou filosóficos Olha a questão Da fé Da crença Da evangelização E não tinha nada disso Habituei-me muito cedo A rebelião Contra aqueles Que gozam Dos benefícios Do mundo Em detrimento Dos desfavorecidos Da sorte E reconhecendo Que o túmulo Não me revelara Qualquer milagroso domínio Preferia a continuidade Da vida E no escuro Pardieiro Onde a convivência De iracema A viúva Através de profundos Laços magnéticos De algum modo Me reconfortar Olha o que ele fala Para nós Como ele não tinha Nenhum tipo de crença Nem Nunca tinha Não era Não era Do interesse dele As questões religiosas Ou filosóficas Nada Ele era um revoltado Perante a sociedade Com qualquer um Qualquer um Que tivesse Algum Algum Pense Alguma situação Social Acima dele Sacrifício e revolta Muita revolta Muita revolta E se manteve ali No meio dos familiares Ligado por laços magnéticos A iracema Que já estava doente Por subalimentação E mais A energia espiritual Do companheiro desencarnado E isso Revoltado Doente Doente Do ponto de vista Moral É Aqui Assistir por isso Com indescritível Terror Aos Detestados Acontecimentos Humilhado Na minha condição De homem Invisível Para os encarnados Se sentindo Inferior Porque ele fala Aqui Humilhado Visitei Chefias E repartições Ele foi A todos os locais Meus irmãos Autoridades Guardas Tentando 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 encontrar Alguém Que me auxiliasse A salvar Jorge Inocente Identifiquei O verdadeiro criminoso Que ainda agora Desfruta a posição Social Invejável E tudo Fiz Sem resultado Para Para clarear O processo Oprovinho Olha O pai Desencarnado Tentando Sugerir Mas ele Nessa condição Enfermiça Tentando Boa noite No via Sílvia Tentando Sugerir Aos encarnados Envolvidos Ali Todos Até Guardas Autoridades Todos Os locais Sem resultado Sem sucesso Meu filho Conta ele Para nós Sofreu Todo o gênero De atrocidades Morais e físicas Deve ser torturado Mesmo Deve ter sido Espancado Esse relato Aqui Se passa Na primeira metade Do século passado Deve ter sido Deve ter apanhado Muita borracha Deve ter comido Ali Castigado Por um delito Que não cometiu Desanimado Por minha vez De algo Recolher De útil Junto aos carrascos Policiais Que chegaram A improvisar Fantásticas Confissões Da vítima Que fazê Procurei O juiz Da causa Na esperança De interferir Beneficamente Ele vai Então Vai ver o juiz Que é o pai De Margarida O magistrado Porém Longe de aceitar Minha inspiração Que o convidava A justiça E a piedade Ao que ele está dizendo aqui Ele inspirou O magistrado A ser justo E piedoso Preferiu Ouvir Pareceres De amigos Influentes Na política Dominante Que vivamente Se interessavam Pela indébita Condenação Na ânsia Desculpar O verdadeiro criminoso Pelo que ele falou Aqui antes O verdadeiro criminoso Tem posição social Indejado Então Cuidou de que Ali o operário O subalterno Fosse Fosse implicado ali Justamente E pagasse pelo crime Condenou Tá bom Saldanha Fez pequeno intervalo Acentuando A expressão De profundo Nancor E prosseguido Pois é Bete coloca aqui Diante do seu atraso espiritual Ele não conseguia Ajuda por fim Não tinha Como é que ele Ele ia sugerir Ia Ia Dar sugestão As pessoas Iam se sentir realmente Sugestionadas Em pensamentos do bem Com essa energia dele Com essa dificuldade Do companheiro Ódio no coração Ódio Né A questão Da 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 dificuldade moral dele Muito difícil Né Então ele prossegue Descrever O que foi minha dor É alguma coisa De impraticável A capacidade verbal Porque esse tipo de dor Não dá pra descrever Só dá pra sentir Que a revolta dele Era tanta Ele já era um revoltado Para com o tipo de vida Que ele levava Né Ele mesmo conta aqui pra nós Na questão da Da Ele era um revoltado Para com a Companheiros Em posição social Acima da dele Né Não teve nenhum tipo De De interesse Por religião Nada Né Que levasse Estudos Religiosos Ou filósofos Nada Nada que Trabalhasse Tudo de bom Que há em nós A nossa luz Nós somos luz e sombra O que alimentamos É que faz a diferença Então ele não tinha Nenhum alimento Pra sua luz Ele só tinha alimento Pra sombra Alimentou a sombra E isso prevalecia Né Todas essas migrações De ódio Pensamentos de revolta E quando A sociedade em geral É Revolta com a sociedade em geral Coloca a Lisa pra nós Quando ele sai da carne Né Que fica ali Naquele Naquele ambiente Ali Né Penúria Ficuldade de alimentação Tudo Ele foi se revoltando Cada vez mais E com isso Não tem como Se sugerir boas coisas Né Então ele continua aqui Jorge recebeu Dolorosa pena Ele foi julgado E foi condenado Quando o seu corpo Vacilava Sob maus tratos Irene Minha Nora Conturbada Pela necessidade E pelo infortunio Esqueceu As obrigações De mãe Suicidando-se Para imantar Seu espírito De meu pobre filho Já de si mesmo Tão infeliz A esposa Então Irene Com essa dificuldade Toda E juntou agora A dificuldade A necessidade E o infortunio Né Com a situação Do marido Ela faz o que Ela escolhe A ver o suicídio E fica ali Mandada a ele Né Ai ai Torturada Pelos sucessos Sucessos afetivos Minha esposa Desencarnou Num caso De indigência Reunindo-se Por sua vez O angustiado casal Vamos ver Jorge então Com toda essa dificuldade Que ele já está tendo Né De tortura De tudo Ainda está ali agora A esposa Suicida E a mãe Também Que desencarna Em situação de penúria Né E vai Depois que desencarna Vai se ligar Então faz um trio Né Jorge encarnado A mãe E a esposa Desencarnados Minha neta Hoje menina E moça Mas ameaçada Por incerto Por vir Atende A serviço doméstico Aqui mesmo Nesta casa Onde Terlocado Irmão de Margarida Procura Arrastá-la Sutilmente A grave desvio Moral O juiz Que aqui preside A assembleia familiar Recebendo Min sonha As promessas De vingança Buscou Colocá-la Junto aos próprios Parentes Empenhado Em reparar De algum modo No seu filho No entanto Apesar disso Meu disforço Não se fará Menos emérgico Esse é o cenário Da família De Saldanha E que o liga A família Do juiz Do pai de Margarida Então O filho Condenado Por um crime Que não cometeu Né Porque era pobre Né Ela estava ali As circunstâncias Né Não o favoreceram Para que ele pudesse Se livrar Dessa acusação Por sua vez A esposa Já era Palpérrimo Com o marido Preso Lá Condenado Ela fica Desesperada Esquece Do compromisso Maternal Com a filha Que recebeu Que tinha dificuldade Também E vai suicida A mãe Com tudo isso Já estava ali Subnutrida Doente Numa cama Morre Então juntos Os três E o Jorge Então Ali O encarnado Ele Saldanha Passa A perseguir O juiz Durante o sono Durante o sono No processo De emancipação Da alma O juiz O vê E ele Promete vingança Aí ele faz o que? Ele vai procurar Porque só ficou A menina sozinha O pai preso O avô desencarnado A avó A mãe E o pai preso Aí o juiz Vai e pega A jovem Traz para dentro De casa Para o serviço Doméstico Mas tem um filho Que do ponto de vista Moral Deficitário Está ali Assediando a menina E Saldanha Está então Por isso O Gregório Coloca a Saldanha Aí junto Presidindo Nessa empreitada Então vamos continuar Aqui Surpreendido Fala André Notei que o nosso orientador Não ensaiava Qualquer doutrinação Pousando olhos cheios De simpatia No interlocutor Murou apenas Apenas Realmente A sementeira de dor É das que mais Nos afins Difícil, né gente? Vamos meditar um pouquinho Vamos refletir um pouquinho Nesse relato Do Saldanha Só a alma Para nesse ponto Aí O ponto que nós estamos Nós espíritos Ainda estão Ainda imperfeitos Né? Como fala Santo Agostinho Para nós no Evangelho No capítulo 3 Nós que aqui estamos Num planeta de provas E expiações Toda essa situação Que a gente viu Saldanha Um companheiro Que não tinha Tido, né? Durante A sua vida Na carne Nenhum tipo De Pensamento Mais fraterno Era um revoltado Não teve Esclarecimento Sobre isso O desencarno Fica pior E vê o seu lucro familiar Ainda que o simples Com dificuldades Todo desmoronado Ele ali Né? Com a O seu O seu A sua situação De enfermo Moral Ainda Sugestionando As pessoas Sugestionando Não é bem o termo Né? Contribuindo Para aquela Desarmonia Do ambiente E cada vez Mais revoltado Então vamos nós Aqui Então Rubio Né? Com a docilidade Da O espírito Na situação Que ele já está Com as conquistas Que tem Ele olha Para Para A Saldanha Com ódio De simpatia Como fala André Para nós E continuando Encorajado Pelo tom amigo Daquela frase Saldanha Procediu A Saldanha Fala Para ele Muita gente Convida A minha Transformação Espiritual Concitando Meu perdão Estérico Não aceito Porém Qualquer Alvito Desse Já és Meu Desventurado Jorge Sob a pressão Mental De Irene De Lacerada De Iracema Oprimida Não resistiu E perturbou-se Enlouquecendo No cárcere Foi transferido Da cela úmida Para a miséria E no espírito Onde mais se assemelha Um animal Encurralado Ai senhor Acredita Possa Meu cérebro Dispor De recursos Para meditar Em compaixão Que não recebi De pessoa alguma Pergunta Dele É para todos Nós Quando a gente Quer Fazer Proseletismo Com os companheiros Que estão Naquela dificuldade Muita dificuldade Quase sempre Que o familiar Desencarna Que está com isso Com aquilo E a gente Quer convencê-los Que eles Têm que aceitar Nós não temos Vamos dizer assim Compaixão Pela dificuldade Deles E queremos Que eles tenham Compaixão Na situação Tão desregulada Desregrada Tão perturbada Que eles estão A gente não vibra amor A gente não Transmite para eles Compreensão Sinceridade A gente vai quase De dedo em risco Para convencer Tem o proseletismo Nosso E acaba Acaba que a gente Não colabora Não colabora Com o resgate Dessa alma Não era visitado Que ele fala aqui Muita gente Convida Minha transformação Espiritual Vamos lá Então Jorge Sobre a pressão Das duas Desencarnadas Giracema E Irene Sai da prisão Da cela úmida Para um hospício E vamos lembrar Hospício Metade Primeira metade Do século passado Casa de fazer maluco De tratar maluco Era de fazer mais maluco ainda Mais hospício Normalmente manicômio judiciário Que devia ser Ele estava encarcerado Normalmente um manicômio Coisa mais difícil ainda Continua então Enquanto esses quadros Permaneceram Sobre meus olhos Não abrirei minha alma A sugestões religiosas Estou simplesmente Diante da vida É o mundo cão Que a gente me escuta falar A vida É o mundo O mundo Toda essa perversidade Tudo ali A sepultura Olha o que ele diz pra nós A sepultura Apenas derruba O muro da carne Porquanto Nossas dores Continuam Tão vivas E tão contundentes Quanto em outra época Quando suportavam Uma caixa dos ossos O corpo físico Porque a dor é moral A dor moral Não passa Quando o corpo físico morre Muito pelo contrário Ela fica Tão mais viva Eu acho Quando a gente lê Esses relatos aqui Porque você Você fica Frente a frente Com você mesmo Com o tribunal Da sua consciência Então essas dores morais Elas permanecem E são assim São exacerbadas O que ele fala Pra nós aqui Foi nesse estado Que o sacerdote Gregório Me encontrou E agradou-se De minhas Corrições íntimas Também acho Bete coloca aqui Acho que ainda dói mais Porque vem também O remorso Não ter feito o que devia O sentimento de culpa Tudo isso Que são Que são Perpetuando a dificuldade Não consegue perdoar Não tem como Ter um arrependimento Sincero Na situação Tem que ter um trabalho Todo como o Google Está fazendo aqui Tem que envolver Tem que escutar Tem que fazer Ver o que está acontecendo Tem que socorrer Consolar Amparar E esclarecer Que falta faz o amor Com certeza Da viagem Tem que ganhar Esse coração Primeiro Tem que envolvê-lo Nessas vibrações De amor Pra que ele Então seja Sensibilizado Pelo bem O bem É imbatível Meus irmãos O bem O bem mesmo O sentimento maior Do amor É imbatível Vamos lá continuar Necessitava Necessitava de alguém Continua saudando De alma Suficientemente Endurecida Para presidir A retirada técnica Desta moça Que ele deseja Arrebatar Devagarinho A existência terrestre Louvou No ânimo firme Agora incentivou A postura mental dele Quase sempre Descômodo Servidores Em massa Para os cometimentos Identificadores Mas não é fácil Encontrar um companheiro Decidido A perseverar Na vingança Até o fim Com o mesmo Ódio do princípio Observou Que eu lhe atendi A exigência Confiou Minha tarefa Gregório Sondou Direitinho Buscou Alguém Que pudesse Ficar ali Empenhado Como se fosse Ele Ali Aquela meta A atingir Sem resvalar Nada Continua então André Passeando Colérico Olhar Pelos ângulos Da câmara De repouso Acentuou Todos Aqui Pagarão Todos Para o juiz Mas na verdade Porque foi o filho A Nora A esposa Toda a família Então todo mundo Que está ali Do ponto de vista dele São devedores dele Então tem que pagar Devedor tem que pagar Admirado Fala André Boa noite Alexandre Bem-vindo Fitei Múbio Que se mantinha Imperturbável Silencioso Ele era vingativo Porque ele era colégio Ele tinha ódio No coração Sentimento menor Menor É muito instintivo Mesmo Vemos aí Orgulho Vemos aí Tudo isso Então Orgulho Muito Quando ele fala aqui A situação de revolta Por aqueles que tinham Algo mais Olha o orgulho Falando mais alto As nossas paixões Sempre gritam Nesses casos Nas dificuldades São as paixões Que falam mais alto Então vamos lá Fora eu E talvez me desbordassem Comentários extensos Fora eu E talvez me desbordassem Comentários extensos E tirânicos Com referência A lei do amor Que nos governos Distintos Reclamaria com ênfase A atenção do perseguidor Para os ensinamentos De Jesus E se possível Dobrar a lei A língua Disciplinada E insolente A demonstração Também aqui De André Que aquela situação Eu falei antes Para vocês Que a gente Quer impor Impor Ao irmão Ali o nosso ponto de vista Mas o companheiro Está Total Totalmente Fora Desse pensamento Você vai perder Deixar De socorrê-lo Pela sua postura Também Do filho Um instrutor Contudo Assim não procedeu Quando ele fala Mudo Eu não fiz nada disso Sorriu Mudo Buscando disfarçar A própria tristeza Dois ou três minutos Rolaram Longos Entre nós Mostrava o relógio Um quarto Para o meio dia Quando alguns passos Se fizeram ouvidos É o médico Ele se deu Saldanha Com manifesto Expressão E sarcasmo Debalde Porém Procurará lesões Unicórdias O médico Só vai estar vendo Aqui o corpo físico Tem doente Tem Ou tem alguma questão De lesão De alteração estrutural Ou tem infecção Quase no mesmo instante Um cavaleiro De idade madura Penetrou o recinto Em companhia de Gabriel O esposo da vítima Abeirou-se da enferma Afagou a gentil E pronunciou Algumas palavras De encorajamento Margarida E o irmão Buscou sorrir Faltava-lhe forças Para Também Trinta horas Ali Naquele assédio A conversação Ia meio Ia meio Quando uma entidade Evidentemente Bem intencionada A comparecer Viu-nos E demonstrou Compreendendo-nos A posição Porque fixou em nós Cauteloso olhar Sem dizer palavras Acercando-se do médico Solicitamente Qual se lhe for A dedicada A gente vai parar Por aqui Porque daqui Por final A gente vai ver A intervenção Desse Espírito Que é o guia Lá do médico Trabalhando com ele Na situação Nas situações Da saúde É um enfermeiro Desencarnado Que é quem vai Então André Depois vai com ele Acompanhar O médico Até a sua casa Então esse assunto Então vai ser Semana que vem E é bem interessante Não percam Encerramos então O estudo de hoje É Tem que ficar Se não a gente vai entrar Aqui e falar Da parte do médico E aí Fica Mas vai estar Na metade mesmo Da lição Tá Graças a Deus A entidade É bem simpática Essa que está Entrando aqui agora Gente Maurício É um enfermeiro Que é trabalhado Com o médico Alguém quer fazer Algum comentário Não perca o próximo capítulo Com quem é Bete Com você Próximo capítulo Tudo bem Nina Obrigada Com a Bete Então Muito bom Esse capítulo Agora daqui Para frente Vai ser tudo isso A gente vai ver A família do médico Vamos ver A questão lá Do Jorge Vamos ver A relação Do Rubio Vamos ver Tudo isso aí Sobre Saldanha Enfim Daqui para o final do livro A gente vai culminar Com a questão Do Gregório Mulando e Gregório Graças a Deus Quem vai fazer A nossa prece Vai desenrolar É isso aí Desenrolar a trama Eu acho que a lição De hoje É a apresentação O porquê de tudo A partir Daqui para frente Vai se acertar Aqui na trama Passando para a Bete Então Um beijo Meus queridos Obrigada E pelas boas vibrações Obrigada pela presença Até a próxima semana Passando para você Bete Oi, oi Obrigada Amanda Pois é Aqui Daqui para frente Agora É o desenrolar Desse ninho Desse emaranhado E a gente fica assim Desilumbrada Com esses casos Que a André Luiz Traz para nós Interessante Como é que uma coisa Vai puxando a outra Vai puxando a outra E as pessoas Vão se Vão se Se ligando Vão se amarrando Vão ficando presas Você vê A Margarida Está Presa Sofrendo aí Uma Um ataque Uma situação Por conta Do anjo Do 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 Saldanha Pelo pai dela E ela Coitada Não tem nada a ver Diretamente com a história Pelo pai dela O problema dela É lá com Gregório E aí É interessante E a gente fica aqui Eu pelo menos Fico ligadona Babando Quando eu Vejo esses estudos Assim Quando participo Deses estudos Mas vamos Lá Foi muito bom A Canda Ângela Coração Coração Gente A Ângela É Meu coração E eu sou o coração Dela Essa história é antiga Gente O pessoal chega aí Ela chama Me chama de coração Chama de coração Essa história é antiga Foi num passeio A sacramento Lembra Ângela Lá em Sacramento Na excursão A nossa coordenadora Luzia fez um Isso do grupo de Eurípides Do encontro de Eurípides A Luzia fez uma dinâmica E cada um ficava com uma parte De um coração E a gente Ia que Tinha que encontrar O meu coração O pedaço do meu coração Com o outro coração Que encaixava E o meu foi Encaixou no da A Canda Tinha que ser Esse mesmo Coração delicioso Desse Tinha que ser Comigo mesmo Bom Vamos lá Gente A gente vai fazer Então a nossa prece É Muito Elisa Muito Esses encontros São ótimos Essas viagens A sacramento Nossa Nos traz muito Aprendizado Esse grupo De Eurípides Aqui do céu De nossa É assim Edificante Sabe Muito bom mesmo Aliás Estudar 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 É sempre Muito bom Sabe Eu sou assim Partidária Do estudar Do ler Saber Não ocupa Espaço E nunca É demais E você Não vai Perder Nada Daquilo Que você Está aprendendo Daquilo Que você Está Buscando Conhecimento Por isso Que é Um Dos nossos Mandamentos A lá Instruir Amar E Intruir Então A gente Precisa Disso Que é Importante Lembra Sempre Do que Jesus Falou Conhecer A verdade Nos libertará Então Vamos lá Conhecer A verdade Sempre Então Vamos Falar Com ele Agora Senhor Jesus Aqui Estamos Mestre Encerrando Mais essa Noite De estudos Maravilhosos Onde Informações Importantes Para nós Que aqui Estamos Nesta Caminhada Precisamos Senhor Para melhor Direcionarmos Os nossos Caminhos Melhor Direcionarmos As nossas Escolhas Diante Das situações Que nos São apresentadas Como provas Como expiações Como enfim Senhor Aprendizado Para nos Melhorarmos Nos tornarmos Espíritos Perfeitos Que esse É O nosso Objetivo Deus Quando nos Criou Nos Criou Para isso E aqui Estamos Senhor Buscando Essa Perfeição Para Sermos Realmente Felizes Vivenciarmos A felicidade Que buscamos Ainda Te agradecemos Senhor Mas ainda Precisamos Te pedir Pedir Que tu Continues Fortalecendo Em todos Nós Esta Vontade De estarmos Aqui Juntos Reunidos Trocando Experiências Um Passando Para o Outro E aí Caminhando Juntos Ajuda Senhor A todos Nós Nesse Propósito De estarmos Sempre Unidos Buscando Este Ensinamento Abenço Abenço Abençoa Senhor Com a Tua Luz Aos Companheiros Aqui Presentes Que ela Possa Permanecer Em cada Lar Deixando Aí Muita Harmonia Muito Amor Muita Compreensão E Muita Vontade De Crescer E de Evoluir Assim Querido Mestre Que seja Em teu Nome Em nome Dessa Espiritualidade Amiga Mas Acima de Tudo Em nome De Deus Nós te pedimos Nesse instante A permissão Para Encerrarmos Os nossos Estudos Desta Noite Que assim Seja Graças A Deus